No livro de Marcos capítulo 10, versos 46 a 52, está escrito E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus parou e disse Chamem o cego Chamaram então o cego, dizendo-lhe Coragem, levante-se, porque ele está chamando você Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu Mestre, que eu possa ver de novo Então, Jesus lhe disse Vá, a sua fé salvou você E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada fora Glória a Deus Primeira lição que podemos aprender com essa passagem Persevere, não seja influenciado pelas vozes negativas ao seu redor No instante que o cego começou a aclamar a Jesus Ele sofreu uma grande oposição do povo que dizia para o mesmo se calar E trazendo isso para a nossa vida Precisamos entender que Satanás Sempre vai usar de situações, pessoas Ou até mesmo de ataques em nossa mente No intuito de nos paralisar Diante das adversidades Ou no meio de um projeto De um empreendimento Porém, a palavra de Deus diz Alegre-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Romanos capítulo 12, verso 12 É através da perseverança em orar Que o Senhor irá se mover em nossa direção Embora aquele cego tivesse muitos motivos para desanimar Ele ignorou todas as vozes negativas E continuou a aclamar pelo socorro do Senhor Até o momento em que ele foi atendido Ele só foi socorrido pelo Senhor Jesus Por causa da sua insistência em clamar E não porque ele era cego e mendigo E isso precisa ficar muito claro em nossas mentes Para que não sejamos roubados Pelo adversário de nossas almas Portanto, meu querido irmão Minha querida irmã Não pare de orar, de clamar Porque uma hora ou outra O Senhor Jesus vai parar para você Amém? Segunda lição A fé deve ser acompanhada pelas obras A palavra de Deus nos mostra Que no momento em que o Senhor parou Para atender aquele homem O mesmo jogou a sua capa de lado E deu um salto para ir ao encontro do Senhor Jesus Aquela capa com toda certeza servia Para que o cego se protegesse do frio Praticamente era tudo o que ele tinha Porém, ele sabia em seu íntimo Que Jesus poderia mudar completamente A sua história de vida Tanto é que ele jogou a capa para o lado E deu um salto para ir ter com o Senhor Ou seja, não foi somente a fé daquele cego Que fez o milagre acontecer Mas também a atitude dele De deixar aquela capa que, entre aspas Era o seu porto seguro E que também o prendia A uma vida de escravidão E em muitas das vezes O Senhor fica impedido de operar Em nossa vida Porque existem coisas que precisam ser abandonadas Para que a obra seja completa Talvez sejam pensamentos errados Que precisam ser deixados de lado A mágoa, o rancor, o ódio Práticas que o Senhor não aprova E às vezes Também só está faltando alguma atitude Da nossa parte Para que o nome do Senhor Seja glorificado em nossa vida Precisamos identificar Qual é a capa que está nos atrapalhando E a palavra de Deus também diz Que a porta é estreita Ou seja No caminho da salvação Muita coisa precisa ficar de lado Amém? Terceira lição A misericórdia de Deus É infinita para quem o busca Amado, vamos imaginar a situação Em que vivia aquele cego mendigo Certamente ele recebia migalhas Das pessoas que passavam por onde ele estava Debia receber uma moedinha aqui Outra ali E no máximo algum tipo de alimento Dado por alguém que se compadecia dele Mas quando Jesus parou para ele O Senhor disse O que você quer que eu lhe faça? Olha só que coisa tremenda O Senhor deu a oportunidade para aquele cego De dizer aos detalhes o que ele precisava Algo que jamais ele poderia ter com as pessoas Que passavam por perto dele Em Salmo 103 Dos versos 3 ao 5 Diz assim É ele que perdoa todos os seus pecados E cura todas as suas doenças Que resgata a sua vida da sepultura E o coroa de bondade e compaixão Que enche de bens a sua existência De modo que a sua juventude Se renova como a águia Glória a Deus O Senhor Jesus não faz excepção de pessoas Não olha para a nossa condição socioeconômica Se temos estudo ou não Se possuímos bens materiais Ou coisa do tipo O que ele quer É que nos lancemos nele Que depositemos a nossa fé Na palavra do Senhor Se fizermos a nossa parte Com certeza o restante O Senhor Jesus fará Porque ele é mestre em operar maravilhas E nos ama Com um amor que excede todo entendimento Quarta e última lição Independente das bênçãos que recebemos O que Jesus mais quer É salvar a nossa alma A obra que o Senhor fez Na vida de Bartimeu foi completa Depois que ele recebeu a cura da visão A Bíblia nos mostra Que ele passou a seguir o Senhor Ou seja Ele passou a observar os seus ensinamentos Ensinamentos esses Que nos levam para a eternidade com Cristo Amado irmão e irmã Deus deseja que tenhamos uma vida abençoada E isso em todos os sentidos Embora nós estejamos Exentos das adversidades Porém de nada adianta Termos uma vida cheia de vitórias Se não tivermos a convicção Da vida eterna em nossos corações É como nadar e nadar E morrer na praia Em Marcos capítulo 8 Dos versos 36 ao 38 A palavra do Senhor diz assim Palavra muito forte essa né Então receber bênçãos do nosso Deus É algo maravilhoso Mas tudo isso só fará sentido para nós Se tivermos a certeza De que o nosso nome Está escrito no livro da vida Amém? Glórias a Deus Meu querido irmão E minha querida irmã Espero de todo o meu coração Que você tenha gostado dessa mensagem Se você gostou Já deixa aí o seu like E peço que você compartilhe Com todos os seus contatos Ok? Sou Marcelo Oliveira Esse é o canal Guarda Instrução e Vive E vou ficando por aqui Até a próxima E que Deus te abençoe E te guarde no nome poderoso Do Senhor Jesus Fique na paz do Senhor Tchau, tchau